Parco, Parco a dois. Tudo bem? É o seguinte, visto o senhor ser pertencente ao historial do Lanhezes... Olha, não nos importamos estarmos em direto. É o Sport TV. É o seguinte... É o seguinte... O seu Lanhezes do seu tempo é um bocado diferente do Lanhezes de hoje. O que é que quer dizer sobre isso? Não sei, não lembro. É normal. Estava muito bebo na altura. Mas, concorda que tenha mais 30 quilos em cima? 40. São 20 da parte do pai e 22 da parte da mãe. O senhor na área era um matador, como se chama. Entre aspas. Agora é mais para comer. Mais para a bebida. Mais para a bebida. Tendo em atenção que o barril de Finos hoje já não é como antigamente. Encolho. fica ali. Mas diga-me, o Coutinho está no lugar certo? Está e não está. Certo. Eu também sou da sua opinião. Não esteve há bocado. Agora está. Agora está no balneário. O lugar do Coutinho é no balneário. Mas já acha que ele para fazer um penalti, para simular uma falta é sempre útil. Segura-se sempre para dois meses. Tem que deixar crescer o cabelo. Tem que deixar crescer o cabelo. Ah, João Pinto. Ah, João Pinto. Por causa da parte do mergulho ao colofalco. Ok. E umas aulas de natação também não ficariam mal. Viste que mudou de ramo, agora está mais... Só joga para a taça, não é? Para a tacinha. Para a taça e para o copo. Para o copo. Ah, joga para o copo. Mais para o copo. Prontos, de momento é tudo. Muito obrigado. Moisés Batista, da Sport TV, em Lanhezes, para o Televisional. Para a minha mãe. Um beijo. Um beijo para a mãe. Para o meu irmão e para a minha filha. Não quero mandar para ninguém. Não mando para ninguém que eu estou sozinho neste mundo. Estou sozinho neste mundo.